Fala pessoal, beleza com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como não ser taxado pela AGT, aqui é Angola. Bem, se você já está acompanhando o canal, sabe que eu estou falando atualmente sobre importação, exportação e diversos sites que trazem produtos para o nosso país e como você também pode adquirir esses mesmos produtos. Então nesse vídeo eu convidei a Paulina, do canal da Paulina. Oi pessoal! Ok, a gente vai falar sobre as principais taxas, como não ser taxado e como você pode receber o seu produto gratuitamente aqui no nosso país. Deixe seu like, se inscreva e bora para a aventura! Antes da gente sair por aí disparando sobre as taxas que a AGT tem aqui no nosso país, a gente precisa saber basicamente o que é a AGT e a Paulina vai explicar para vocês. Bem pessoal, a AGT é um organismo de Estado que tem como função administrar os impostos e outros atributos que lhes são atribuídos. Ok, depois da gente saber o que é a AGT, a gente já ouviu falar muito de taxa daqui, taxa dali, mas realmente uma definição exata de taxa que a Paulina vai criar para a gente. Taxa é o regulamento que estabelece os custos dos processos jurídicos. Ou seja, são valores que você paga a uma determinada entidade pelos serviços que ele e são oferecidos. Agora que a gente já sabe o que é uma taxa e o que é a AGT, bora saber como não ser taxado pela AGT. Uma das principais coisas que nós devemos fazer para não sermos taxados pela AGT é comprar produtos leves. Geralmente, quando nós compramos produtos em lojas digitais, o vendedor põe aí na descrição acerca do peso, a data de entrega. Então, nós devemos comprar produtos leves de mais ou menos até 3 kg. Exemplo, esta nossa compra que nós fizemos lá nos Correios de Angola. Então, nós devemos comprar coisas leves para não sermos taxados pela AGT. Porque quando compramos coisas leves, a AGT fica pouco de olho na nossa mercadoria. Agora, se você ficou curioso sobre a nossa mercadoria e quer saber o que é, tem um link aí na descrição. Eu recomendo esse produto para você que também quer trabalhar com áudio e com vídeo, ok? Clica no link da descrição para você saber o que é. E aí que quando você entrar no site, caso queira comprar, é só adquirir e a entrega não custa nada. É gratuito e você poderá receber até 30 dias. Agora, a segunda opção para você não ser taxado pela AGT é preferir opções de freitos baratos. Ou seja, também freitos gratuitos. Porque quando você prefere esse tipo de entrega, a AGT fica pouco de olho naquilo que é a sua mercadoria, ok? Ele vai dizer que você comprou um produto a um preço baixo e com a entrega gratuito. Então, você não estará disposto também a pagar por aquele produto. Ou seja, aquele produto não é de uma relevância que exige o pagamento de uma taxa aduanária ou uma taxa a partir das próprias entregadoras aqui no nosso país. E uma das terceiras opções para não ser taxado pela AGT é solicitar o envio dos produtos em datas comemorativas como o Natal, aniversário e o Ano Novo. Promoções e diversos outros Black Fridays que existem dentro dessas mesmas plataformas, ok? Então, se você já gostou aqui do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like. E o canal da Paulina também está aí, o link na descrição. Inscrevam-se lá e curtam os vídeos porque eu recomendo. E se eu recomendo, é porque é boa coisa e você também vai gostar. Tamo junto. Está curioso sobre a mercadoria? Link na descrição. Boas almas. Boas almas. Boas almas. Boas almas. Boas almas.